Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Renan Calheiros, se reuniram nesta terça-feira no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer e um grupo de governadores na pauta à crise financeira dos estados. Na reunião com o presidente Michel Temer e os presidentes da Câmara e do Senado, o principal pedido dos governadores foi de que o dinheiro das multas do Programa de Regularização de Ativos no Exterior seja repartido também com os governos estaduais. Os governadores consideram que parte destes recursos poderia ajudar a reduzir a crise financeira dos estados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que houve consenso entre os governadores a favor das medidas para equilibrar as contas públicas. A reunião do presidente com os governadores foi muito boa, porque pela primeira vez eu vi um ambiente claro de harmonia em relação à questão do equilíbrio fiscal. Deixou de ser uma questão política e ideológica da direita contra a esquerda e eu vi governadores de todos os partidos reafirmando a importância de garantir uma reforma do Estado, priorizando o equilíbrio fiscal. Acho que isso é importante, fortalece as nossas teses aqui, a PEC do teto primeiro e depois a Previdência e outros temas que podem vir a ajudar a destravar a economia brasileira, como no próximo ano você dá condições para que o setor privado volte a contratar. Em nota, o Palácio do Planalto divulgou que os governadores assinaram um acordo se comprometendo a apoiar a aprovação da PEC dos gastos públicos e também a adotar medidas de controle de despesas dos seus estados, incluindo a reforma dos regimes de Previdências Estaduais.